Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje estou aqui para ensinar você uma simpatia para arrumar marido. Bom, então vamos à simpatia. O material que você vai precisar é uma calcinha nova. Bom, para quem é homem e quer ter um relacionamento com outra mulher ou com qualquer outra pessoa, com outro homem, também pode fazer essa simpatia. Não importa o sexo, não importa se é bi, se é hétero ou se é homossexual, ok? Essa simpatia serve para todos. Então, você vai precisar de uma calcinha ou uma cueca nova, tá? A cor, você pode utilizar a cor que você desejar. Novamente, a gente orienta para que seja utilizado uma calcinha ou uma cueca vermelha para intensificar essa simpatia. Você também vai precisar de uma colher de mel, um copo de champanhe, um copo com água e gotas do seu perfume preferido. Nós vamos utilizar três gotinhas do seu perfume preferido, tá? Então, primeiro, o que você vai fazer? Você vai pegar um recipiente, uma bacia e vai misturar esses ingredientes menos a calcinha. Então, você vai misturar a água, o champanhe e a colher de mel. Enquanto você estiver fazendo isso preparado, você vai mentalizar a pessoa que você quer ou se você já tem alguém, né? Você já está paquerando, já está namorando e quer que essa pessoa te peça em casamento, quer que seja algo mais sério, aproveite também e faça essa simpatia, tá bom? Você pode fazer. Então, você vai mentalizar a pessoa que você deseja, como que você deseja que seja um relacionamento, como que você quer, mas assim, de todas as formas, desde a questão física, psicológica e espiritual. Então, vai fazendo seus pedidos, vai mentalizando. Para quem é um bandista, a minha orientação, ou do candomblé também, a minha orientação é que antes de começar todo esse preparo, você acenda uma vela vermelha para a sua pombagira. Por que pombagira? Gente, pombagira não é responsável por trazer o amor. Eu sempre peço para qualquer coisa relacionada a relacionamento, solicite a pombagira. Por quê? Porque a pombagira, ela traz o estímulo, ela traz o feminismo, a autoestima, a aproximação. Isso não significa que ela traz o amor. Então, assim, é para você trabalhar essa energia e potencializar também a sua simpatia. Então, você vai misturar esses ingredientes, fazendo as suas orações, fazendo os seus pedidos e mentalizando tudo o que você deseja. Depois que você misturou, você vai pegar essa calcinha ou essa cueca nova e vai colocar nesse preparado. Você vai deixar na luz da lua, de um dia para o outro, esse preparado tomando a luz da lua. De preferência, se você tiver a oportunidade, que seja numa lua nova ou crescente, ok? Que seriam as lua que potencializam mais isso. Beleza, deixou lá, fez o preparado, deixou de molho de um dia para o outro. No dia seguinte, você vai lavar a sua calcinha ou a cueca e vai pendurar e vai deixar lá. E na virada do ano, você vai utilizar esta calcinha ou esta cueca. Por quê? Porque esta calcinha, esta cueca, vai trazer realmente a pessoa por uma questão de afinidade, por uma questão energética, para que ela se aproxime de você. Então, ela vai trazer esta pessoa para que ela se aproxime de você, ok? E o preparado, aquela misturinha que você fez na bacia, o que você pode fazer? Você pode tomar o banho do pescoço para baixo, mentalizando também a mesma coisa. Para aqueles que não tiverem nenhum tipo de problema, corta esta parte. Bom, o que você vai fazer com aquela misturinha? Você vai tomar o banho. Por quê? Porque também vai potencializar essa simpatia, essa aproximação da pessoa desejada. Então, o pescoço para baixo, toma o seu banho. É indicado que você tome o banho no dia seguinte, né? Que você tirou a calcinha e você vai tomar o banho. Por quê? Se você aguardar até a virada do ano para tomar esse banho, pode ser que o banho não fique com cheiro muito agradável. Então, eu oriento que tome no mesmo dia, tá? Se você quiser fazer esse preparado, essa misturinha para tomar o banho, somente o banho, na virada do ano, antes da virada do ano, você pode tomar também, porque também vai trazer essa energia para vocês, tá bom? Lembre-se que em qualquer simpatia, o mais importante, além do material utilizado, né? De saber o porquê está manipulando, além do material utilizado, de saber o porquê está manipulando esse material, é importantíssimo as suas intenções, o seu pedido e as suas orações. Isso é o mais importante de tudo. Então, peça com o seu coração, peça com a sua sinceridade e aguarde para que você receba. Lógico que você vai receber de acordo com o seu merecimento, tá certo? Gratidão por mais essa oportunidade. Desejo um ano novo maravilhoso para todos vocês. E que o Lodomari permita que esta pessoa que você tanto deseja chegue até você nesse próximo ano. Axé e até mais! Axé e até mais!